fazer títulos e o texto em si muito mais divertidos do que os outros sites que seguem a concorrência. O que a gente escolheu ser assim. A gente pode fazer um título brincando com um meme, por exemplo. Então a gente pode dizer fulano é um homão da porra. Não sei se pode falar porra, pode. Quinta vez que eu palestro, acho que pode. Então a gente pode fazer isso lá. A gente não xinga no texto, mas a gente pode brincar. Tal coisa foi foda. Essa é a linha que a gente escolheu porque o slogan do site é o mundo vira piada no Jovem Nerd. Então seguindo essa linha a gente pode fazer piada de tudo. Às vezes o leitor não entende isso. Porque ele procura uma imparcialidade. E é uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês que eu acho que é bem legal. Se você fica querendo ser blazer, imparcial, totalmente vamos dar apenas a notícia, você não vai conseguir funcionar na internet hoje. As pessoas querem saber a sua opinião, querem saber o que é que você acha do assunto e a sua perspectiva. O que é que você acha? Eu digo assim, se você gostou ou não do filme, e a perspectiva do filme, do quadrinho, etc. E a sua perspectiva sobre a notícia daquele dia. Então vamos dizer, se saiu um pôster qualquer, você não pode só dizer que saiu um pôster do Thor. Você tem que descrever um pouco o porquê que aquilo ali é relevante para a pessoa. Acho que é assim que funciona. E eu não falo só do conteúdo nerd, mas eu falo no conteúdo geral. O que a gente vai ver no BuzzFeed, que é a grande plataforma mundial. E nas concorrências, sei lá, o Huffington Post, que também é mundial. Chegou no Brasil há relativamente pouco tempo. Tudo isso merece que vocês tenham atenção, porque cada um vai lidar com uma linha diferente. E aí vocês podem ter referências para escolher a linha de vocês, a linha de trabalho, e o que é que vocês querem passar para quem está seguindo. Não adianta você fazer um vídeo, por exemplo, que tenha, sei lá, inserções de chaves ou a piada engraçada que o jovem nerd usa. Porque vai ser a mesma coisa que já é encontrado lá com um cara que tem 2 milhões de inscritos, entendeu? Então é muito diferente de funcionar. É muito melhor você fazer um vídeo sem camisa, sei lá, tipo o Whinders, se pintar o cabelo de amarelo, que talvez funcione, porque é diferente, entendeu? E eu falo isso em produção de uma maneira geral, não só jornalismo. Então, assim, voltando ao que eu estava falando sobre a sua opinião. Se você hoje tenta ser imparcial nessa coisa que todo mundo acha que ainda existe, começando um veículo novo, você não vai conseguir muito destaque. E não adianta também ter opinião sem embasar. muitas pessoas às vezes fazem críticas e coisas do tipo, que a maioria dos blogs é assim, né? O cara assiste o filme, volta para casa e escreve logo. E aí muita crítica é voltada para o seguinte, esse filme, eu achei que no final o fulano não devia ter morrido. Isso é o que você queria ver do filme, não? O que o filme apresentou. E se isso é bom ou ruim, você tem que aprender a separar. Então, é assim que a gente separa o blog, a galera que é, vamos dizer assim, amadora, e a gente tenta profissionalizar isso. Que é fazer o conteúdo de uma forma que seja embasada para todo mundo. Claro que isso tem poréns. É difícil que um... Eu não estou querendo discutir também que o blog é inferior. Dá para monetizar, dá para viver de blog, como muita gente faz, e o blog fica gigantesco, como foi o Jovem Nerd um dia, por exemplo. Eu estou falando dentro de o que seria o ideal. O ideal é esse. E esse ideal a gente tem que buscar sempre, que é embasar o que você vai fazer. Então, a primeira coisa é você escolher o seu nicho, e a gente ter uma noção de que, para você ter um destaque, você precisa fazer diferente. Parece meio chover no molhado falar isso. É uma bavaquice. Ah, mas tem que fazer diferente. Mas tem que fazer diferente, mesmo dentro do jornalismo. Porque acho que nunca... Vamos dizer uma frase bem do nosso... Aliás, deixa a palavra. Mas nunca antes a gente teve uma profissão tão misturada ao entretenimento. A gente nunca teve um jornalismo tão misturado à diversão, ao conteúdo que é feito para entreter. Então, assim, não tem hoje como você começar as coisas... Olha, apareceu aqui. Ficou, beleza. Não tem hoje como você pensar o conteúdo, sei lá, só em texto, por exemplo, se você quer alcançar muitas pessoas, entendeu? No nível que a gente alcança lá no site. Então, até escolhi essa imagem aqui, porque, mais ou menos, ela mostra vários tipos de produção e que, no final, vai dar no mesmo, assim, sabe? A gente vai ter as entrevistas que a gente faz, tipo, visitando o set, fazendo coisas do tipo. Até por telefone, às vezes, a gente faz com diretores de cinema e tal. Aí, a gente tem toda a plataforma mobile. Então, é preciso você ter um site, alguma coisa que comporte o conteúdo responsivo. Metade da audiência do site hoje lá, para vocês terem ideia, vem só de celular. Tipo, metade. Há um ano atrás, era 20%. Só porque a gente fez um aplicativo novo e melhorou a parte de navegação, a gente ganhou 30% a mais de divisão. Tablet, tipo, 2%. Acho que é legal passar esses dados para vocês e não são dados confidenciais, não. Vocês podem ver lá no site. Não vou ser demitido nem nada. Fiquei tranquilo. Mas, vai ser muito bacana, porque, assim, se você produz algo que vai funcionar no desktop e aí o fulano está em casa, bota uma imagem pesada, muito pesada. Só um mega, três megas a imagem. Aí, o cara gasta o 3G dele todo carregando o seu site. Nunca mais ele vai entrar, entendeu? Você tem que pensar conteúdo com uma forma, vamos dizer assim, não é só o conteúdo pela beleza, pelo idealismo do conteúdo, sabe? Do que você está querendo passar, da mensagem. Mas, você tem que pensar também em como a pessoa vai consumir, entendeu? Esse é o grande, não é um problema, mas é a grande questão que tem que ser equilibrada. Porque, se você faz um conteúdo bom, mas você tem um site que, sei lá, o fundo é preto e a letra é vermelha, sei lá, ninguém vai ler esse negócio, entendeu? Porque ninguém vai conseguir ler. O cara vai ler um parágrafo e já foi. Se você coloca um título que tem um erro de português, sei lá, isso está abrido, uma coisa assim absurda, sabe? Você vai, assim, a primeira cara do site são as redes sociais. É a primeira, o que eu chamo de fronte de batalha, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser pensado para que o conteúdo, ele é rei, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de toda a equipe ali, entendeu? Ele é Daenerys, mas tem que ter o Tyrion, tem que ter o Jon Snow, entendeu? Tem que ter a galera toda. Porque ela sozinha só faz burrada, sacou? Ela quer matar as pessoas e tal, mas deixa pra lá. E a gente tem a parte de vídeo. Vídeo, cara, virou algo inacreditável, assim. Às vezes, se você faz uma resenha, algo do tipo, e que acabou de sair o episódio, quando você faz o vídeo, em minutos você consegue ir para o ar. E ainda digo mais, você pode fazer uma live e ter o mesmo efeito, entendeu? E assim, ah, mas você está falando de jornalismo, mas o que é que tem a ver entretenimento? Cara, é tudo misturado agora, sabe? Então, o conteúdo, você tem que tentar ser íntegro, ser embasado, como eu falei, mas tem que estar alinhado junto com o entretenimento. Pelo menos para esse perfil de público que eu estou falando para vocês, tá? E que funciona para o BuzzFeed também, funciona para a Superinteressante, que está fazendo live, a, sei lá, Mundo Estranho, que são, sei lá, a maior editora da América Latina. Então, tipo, é tanto para o site, para o Jovem Nerd, tanto para essas editoras, entendeu? Que, na verdade, era uma revista, apenas revista, e hoje você tem milhões de curtidores na página e depende, e monetiza esse conteúdo. Então, se você escolhe uma coisa só, ótimo, você vai alcançar o número de pessoas que você escolheu. Mas o veículo de comunicação precisa ter tudo isso misturado, entendeu? É muito caro, não é todo lugar que vai conseguir fazer, mas é o ideal, dentro do ideal de uma empresa, não de uma pessoa. Por isso que eu perguntei quem é que produz conteúdo aqui no início, porque, assim, eu estou dando uma regra geral do que a gente faz dentro da empresa para alcançar mais pessoas e ter um resultado maior. Mas isso não tem nada a ver, vamos dar um exemplo, o Felipe Castanhari, por exemplo. Ele é um cara que tem uma equipe que faz roteiros, que faz as coisas com ele no YouTube. Não sei se vocês conhecem, o Nostalgia, ele é bem famoso no YouTube, né? Mas ele tenta fazer algo misturado com a informação, tenta fugir do Wikipédia, sabe? Que o cara baixa lá e fala que o livro foi lançado em 1980, pelo que você acha em qualquer lugar. Ele tem uma equipe que faz o conteúdo junto com ele, e ele é um ótimo apresentador. A gente chama isso de jornalismo? Hoje em dia, sim, entendeu? Tem uma galera da Vé na Guarda que vai brigar com isso, vai brigar com todos os termos. Fulano mitou, esse evento foi épico. E a galera que é mais velha vai ficar puta da vida. Tipo, isso acabou, o jornalismo acabou, o mundo acabou, e está tudo uma merda. Só que não é, velho, é só as coisas mudaram. A gente precisa usar isso para fazer o melhor possível com o que a gente tem. Então, se é preciso dizer que esse evento foi épico, se ele foi, a gente não vai mentir também, né? A gente diz, entendeu? Porque é assim que as pessoas estão identificando. A gente não vai dizer que esse evento foi estupendo. Entendeu o que eu estou falando? A gente tem que escolher o que a pessoa faz e brincar com o que vem da internet também. Eu estou falando do meu nicho, tá? Eu não estou falando do é o país, eu não estou falando dessas coisas, não. Que eles até podem brincar, mas eles não fazem. Então, assim, a primeira coisa que eu falei é a gente escolher o nicho, a gente escolher para quem a gente vai falar. A segunda é a gente tentar entender que tudo é intermídia, transmídia, tudo está misturado agora, e que o jornalismo nunca foi tão linkado ao entretenimento como agora. A gente ficar batendo em ponta de faca, dizendo que tudo é uma porcaria, que todo mundo fala merda, é horrível, acho que é uma chatice, é uma coisa rabugenta, e se a gente pode fazer melhor, a gente faz. E o que é fazer melhor? É a gente tentar apurar as coisas. E o jornalismo de internet, é quase impossível a gente não dar a famosa barriga. Vocês conhecem esse termo, barriga? A gente acaba dando uma informação falsa. E por que a gente não consegue apurar? Porque o volume, o volume de notícias, é o que paga a conta. A gente precisa ter uma quantidade de notícias no final do dia. Eu estou tentando desmistificar a parada, não é para ser romântico, vocês entenderem. Precisa ter uma quantidade de notícias, de quantidade de acesso, que no final do mês pague nossos salários também. Então, a gente tenta equilibrar. Essa coisa de dizer, saiu o pôster, saiu o trailer, saiu o teaser do trailer, saiu o pôster do teaser do trailer, é ridículo isso. Mas acontece isso, faz parte da parada. E as pessoas se interessam por isso. Pode ser ridículo para mim, mas para o cara que é muito fã do Thor, sei lá, o cara quer ver tudo, o cara quer ver o cara sem camisa no trailer, sei lá, o cara quer ver tudo que aparece. Em câmera lenta, ele quer ver um trailer que... A gente faça um vídeo que compare o Thor dos quadrinhos com o Thor do negócio, sabe? Tudo, tudo é possível fazer para que informe a pessoa e entretenha ao mesmo tempo. E a gente tenta fazer o melhor possível fugindo das mentiras, que é o famoso fake news. Está todo mundo falando agora. Só que a gente não inventa. A fake news, a pós-verdade, vamos dizer assim, é inventada, é de propósito, entendeu? Tipo, tem uns adolescentes na Macedônia que estão ganhando milhares de dólares com isso, com AdSense. O cara clica lá e o cara ganha muita grana inventando coisa. Vou dar um exemplo aqui que eu acho bacana. Quando eles fizeram na eleição, nos Estados Unidos agora, eles tentaram fazer fake news sobre a Hillary Clinton. Eles não conseguiam fazer coisas absurdas sobre ela. Porque quem votou nela, aparentemente, não acreditava. Mas, para o Trump, a galera conseguiu. Então, inventou, tipo, que o Papa abençoou ele, que ele era isso, que ele era aquilo outro. E isso foi formatando e isso viralizou de uma maneira absurda. Isso foi criado na Macedônia por uns carinhas de 16, 17 anos, entendeu? Porque eles faziam isso, ganhavam dinheiro com AdSense. Esse aí foi compartilhado e o mundo virou o que virou, assim, tipo, é muito louco. E a gente está brigando com isso também, entendeu? Porque a gente precisa dar a notícia e brigar com a notícia falsa, que geralmente é muito mais atraente do que a verdadeira, entendeu? Você dizer que o Papa, sabe, abençoou um presidente, é muito legal de você dar um compartilhar para dizer o seguinte, olha, esse é o meu presidente. Eu não estou falando nada de ideologia aqui, eu estou explicando o que é que acontece. Isso é muito melhor. Você dizer, olha, esse aqui é meu, olha aí, até o Papa gosta dele, eu sou católico, e aí o cara provou, você compartilha, você nem lê, você sabe como é que é? Isso acontece muito. E a gente tem que tentar fazer com que a pessoa leia, mas ao mesmo tempo a gente precisa ganhar dinheiro, entendeu? Então, existe o volume e existe a qualidade de conteúdo. O volume a gente tem que fazer de uma maneira que seja único. Então, a gente vai postar muita coisa, mas que tal a gente fazer uma lei editorial que permita uma opinião sobre aquilo, entendeu? que seja divertido ou que seja sério, dependendo do que você escolher para o que você quer fazer, sabe? Então, assim, na verdade, a gente tem que fazer com que as coisas se paguem, mas se paguem de uma maneira de qualidade. Imparcialidade não vai existir mais, acabou. Era uma era que nunca existiu, na verdade. Só rapidinho, que está a fuga aqui. Mas existe a objetividade e clareza também, entendeu? Então, você não vai vender, você não vai dizer esse evento foi incrível, se você foi pago para dizer isso, você tem que dizer, em forma publicitária, pelo menos isso. Estou mudando de assunto, mas é porque eu lembrei agora que é importante, que isso acontece. A gente ganhou um computador de tal empresa, mas ninguém ganha um computador de 50 milhões de reais à toa, entendeu? Tem que explicar, tem que ser honesto, acho que tem que ser honesto. Lá, graças a Deus, eu não tenho nenhuma intervenção da parte administrativa de marketing, sabe? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem simples, assim, puro, em relação ao que vai ser conteúdo. Eu estive agora no México no evento da Netflix, e a gente foi lá, eu tirei foto com os defensores, no cenário dos defensores, tudo isso, aí eu assisti os defensores e achei uma porcaria. E falei no site, olha, eu adorei os caras, super simpáticos, mas a série é uma merda. Eu não falei uma merda porque é sacanagem fazer, mas assim, eu não gostei, entendeu? Você tem que ser honesto, você não pode se deixar enganar pelo chocolate, pelo café, pelo presente, entendeu? Isso vai existir. E é isso que separa o influenciador do jornalista, entendeu? Você tem que tentar fazer uma coisa sincera com o seu público também, e pelo menos com ética, você não pode simplesmente só porque eu fui lá e foi lindo o evento, maravilhoso, você viajou, eu conheci várias coisas e tal, eu não posso dizer que a série é boa por isso, você tem que discutir, eu estou falando do meu segmento sempre, eu gosto de frisar porque vai chegando gente nova, aí eu fico explicando porque eu estou falando da parada nerd aqui, geek, esse conteúdo do site que eu trabalho, que é o Jovem Nerd. Então, voltando aqui, o que eu estava falando sobre tentar equilibrar o volume com a parte de qualidade, né? Quando a gente tem, às vezes, textos que precisam ser feitos, assim, sobre temas que são importantes, e a gente tem que se posicionar de uma forma ou de outra. Agora, está todo mundo discutindo alguma coisa sobre o Deadpool 2, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma personagem que ela, na verdade, é cinza, só que ela é negra e black power no filme. E as pessoas estão discutindo isso, assim. Por que estão discutindo isso? Aí a gente tem que elaborar de alguma maneira que fique embasada para a pessoa dizer se isso é importante ou não, e, assim, viabilizar essa discussão de uma maneira que fique com argumentos. Mas o que vai acontecer é que todo mundo vai comentar e vai marcar aquela carinha de raiva, sabe? No Facebook, porque acha absurdo e tal. Mas isso não interessa para você, entendeu? O que importa é o que você está fazendo. Você não pode ser um babaca, entendeu? Você não pode ser como as pessoas estão querendo ser, porque são milhões de pessoas. Então, o seu conteúdo tem que ser feito para aquilo que funcione, nem que seja para dez que estão ali, sabe? E que alcance todo mundo. Esse é um tema polêmico. Tem gente que vive de polêmica na internet. Isso é... Vou dar um exemplo aqui de YouTube de novo, mas o Felipe Neto, ele estava caindo total. Um dia, ele resolveu pintar o cabelo e dizer assim, abracei a polêmica. E ele disse, agora, a partir de agora, eu vou falar todo dia do assunto do dia da forma mais escrota possível. E hoje o cara tem 15 milhões de inscritos. Ele tinha 6, 7 milhões há um ano atrás. Você tem um cara chamado Nando Moura do YouTube. O cara só vive para criticar os outros e brigar e dizer que está tudo errado. A terra tem 2 milhões de inscritos. É isso que você quer? Se você quer ser isso, beleza. Se você concorda com ele também, beleza. Eu não concordo. Mas, o que eu estou falando do YouTube é porque o YouTube destruiu a maneira que as coisas são feitas, porque o dinheiro está indo para lá dessa maneira também. A gente consegue monetizar o site porque tem um volume gigante. Mas não é um blog que vai conseguir. Por isso que eu insisto que vocês sejam sempre transmídias. Vocês tentem fazer coisas que funcionem para todas as paradas. Isso funciona para qualquer coisa. Tipo, esse evento, só fazer texto, só post, não vai funcionar. Tem que ter um vídeo pós-evento. Entendeu o que eu estou falando? Ou durante o evento, ou alguém aqui fazendo live, fazendo ao vivo no Instagram, não sei. Isso tudo tem que existir. Então, uma coisa muito importante lá na empresa e qualquer outra empresa são as redes sociais e como a gente se posiciona lá. Então, tem uma profissão chamada que é o gerente de conteúdo, é o gestor de comunidade, ou sei lá o quê, tem vários nomes e tal, mas é o cara que vai cuidar da sua cara na linha de batalha que é o cara ou a mulher, no caso, lá na empresa, que vai cuidar da sua imagem na rede social. Então, aquilo ali é o primeiro lugar onde as pessoas vão te encontrar e a partir daquilo ali tudo pode dar errado. Tipo assim, se o seu título está errado, pode ser interpretado de outra maneira. É como eu falei na fake news aqui, o cara vai compartilhar e você vai ter 3 mil compartilhamentos e você vai ter 500 mil pessoas hate, absurdo, revoltadas com o que você está fazendo e tem um lixamento online que aconteceu com o Catraca Livre, por exemplo, não sei se vocês viram isso, quando caiu o avião da Chapecoense, eles quiseram aproveitar a notícia para ficar fazendo coisas que rendessem conteúdo. Isso não é só do Catraca Livre, não. A imprensa faz isso desde que existe, entendeu? Só que eles caíram no lixamento. Eu não estou defendendo eles, não, acho que está errado fazer isso, mas eles caíram de uma maneira que eles perderam, eles estavam perdendo 3 mil curtidores a cada uma hora, por exemplo, entendeu? Mas é engraçado que a internet esquece, entendeu? E eles já voltaram a ser o que eram assim. Ninguém foi demitido, nada aconteceu, só pediu desculpas e a linha editorial continua a mesma, entendeu? Morreu agora o cantor do, agora que eu digo, durante o mês de julho, o vocalista do Limbis, do Link Park, desculpa, foi mal eu, o técnico. Todo mundo fez isso, menos a gente, porque eu acho que nem a nossa linha editorial, mas todo mundo fez a lista de 8 músicas que ele cantou, o cara morreu, se suicidou, acabou a notícia, certo? Então a gente pode fazer as 8 músicas que ele fez, os filmes que ele gostava, por que que ele fez isso, vamos falar sobre depressão com a mulher dele, a gente vai atrás do enterro do cara, eu estou falando de coisas que são feitas no dia a dia e você tem que escolher se você quer fazer isso ou não, porque isso dá dinheiro, entendeu? Mas é um custo que talvez você não queira pagar, é um custo pessoal, moral, entendeu? Aí a pessoa vai, lá a minha linha lá, eu, quando fui, contratado, escolhi dizer, olha, vai ser desse jeito e eu acredito que dê para ganhar dinheiro de outro jeito. E a gente consegue sem explorar nada, nenhum acidente, nem nada ruim. Mas existe isso, se vocês quiserem, eu estou passando só informação, entendeu? Acho que é basicamente isso aí. E a gente tem, em último lugar, o que eu acho que é bem bacana, antes da gente conversar entre todo mundo aqui, é que dentro de uma estrutura de site, de portal, a gente tem, hoje em dia, praticamente todo mundo é capaz de fazer tudo. Então, assim, se você quer trabalhar com isso, você vai se especializar, sei lá, eu quero falar sobre games, quero falar sobre cultura de internet, beleza, vai funcionar, mas é muito mais difícil se você só souber falar sobre isso, entendeu? Nunca teve tanta demissão em massa, sacou? O jornalismo está diferente, de uma maneira que nunca foi feita. Então, todo mundo tem que fazer um pouco. É triste dizer isso, mas é a verdade, sacou? Então, vocês precisam saber um pouquinho de cada coisa, até, sei lá, editar uma imagem, nem que seja simples, ajuda você a entrar numa área, porque a sua imagem, a imagem que eu digo, sei lá, vitrine de um post, algo do tipo, é tão importante, tem que ter relação com o texto também, às vezes, só pegar uma foto lá com 100 pixels só e ter que esticar ela e tal, vai ficar bizarro também. Então, o conhecimento tem um pouco de cada área, acho que é bem importante e você poder fazer parte de tudo, sabe? Se você quiser falar de uma coisa só, vai ter gente que é assim, mas é muito difícil e é muito especializado e muito de um nicho. A gente tem, por exemplo, e esportes aqui, que acabou de ter uma palestra, que tirou foto, foi incrível e tal, eu estava comentando lá em cima que há quatro anos a gente nem conhecia direito, a gente se falava e hoje o cara trabalha com isso. A gente tem jornalista que é só de esportes, sacou? Mas o esportes, ele é o nicho que permite isso. Mas, assim, se você tem games, você tem um cara que faz isso, depois três pessoas são capazes de fazer. Isso faz com que o conteúdo fique um pouco mais pobre, porque ninguém realmente está especializado para falar sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, é a realidade do mercado. Lá, onde eu trabalho, a gente conseguiu mudar um pouco isso. E na concorrência desse meio nerd, é diferente, mas nas grandes redações, cara, você vai cobrir o acidente hoje, amanhã a Capus Party e daqui a cinco dias o Festival de Cultura Japonesa, entendeu? E, sei lá, amanhã sobre o Cacau e Ilhéus, você tem que saber de tudo um pouco. Então, é importante você ser uma pessoa dinâmica e multitarefa, porque, se você ficar achando que você vai ser o cara, o diferentão, o especial, ninguém é mais especial. Não tem mais espaço para você ser o melhor de tudo. Existe, claro. Eu estou querendo dizer que a maneira mais prática de você conseguir se inserir no mercado e ter alguma relevância é saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo e saber um pouco de tudo. Não adianta você fazer um conteúdo sobre cinema que você nunca tenha lido um livro sobre fotografia, sacou? Porque o cinema é fotografia, por exemplo, entendeu? E aí, se você tem uma coisa que é sobre o seu nicho, você aprende o máximo possível sobre aquilo. Se você tem algo geral, como a gente faz, você tem que saber sobre todas as editorias, entendeu? É mais ou menos assim. Não sei se ficou claro para vocês aí, espero que tenha ficado. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar. Vamos lá, primeiro. rapidinho, você tem... Ah, obrigado, velho. Rapaz, eu nunca consegui imaginar que a Campus Pice ia num estádio de futebol. Estou aqui, pasmo com isso. Primeiro, porque eu fui para o outro lado, então estou muito gordo para andar isso tudo. E segundo, que é sensacional isso aqui, né, velho? Muito aberto. Vai lá. Tudo bom? Tudo bom. Minha pergunta é em relação à credibilidade das grandes mídias em relação ao fake news, né? A gente não vê fake news só nas pequenas mídias e em grupos pequenos, mas a gente tem visto cada vez mais as grandes mídias também com notícias, às vezes, até direcionadas politicamente, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, às vezes, canais para determinado partido e canais para outros determinados partidos que são mais alinhados com determinados partidos. E aqui no Brasil, você tem visto isso um pouco também. Eu queria saber em relação à credibilidade da grande mídia em relação às novas mídias que estão vindo, né? Porque você tem uma pessoa, tudo bem, ela tem uma linha, ela determinou. A minha linha é essa. Só que as grandes mídias, geralmente, deveria ser o geral, né? Ter os dois lados, digamos assim. É, isso não existe. Nunca existiu, nem vai existir. Tipo, nos Estados Unidos, você tem a Fox News, que é, tipo, a favor de Trump, e a CNN, que eles chamam de fake news e o New York Times e tal. Tanto que baniu e tudo isso. Aqui no Brasil, você tem Veja, Carta Capital, Brasil, 247. Tem, assim, o problema aqui é que nunca é na cara, sabe? Nunca é dito, olha, a gente defende que a gente é de direita, a gente vai dizer que é isso, a gente aqui é de esquerda, blá, blá, blá. Aqui no Brasil, a gente se transveste, né? A gente vai com essa máscara, vamos dizer, de imparcial, que é mentira, entendeu? Nunca existiu e não vai existir e a gente precisa escolher o que a gente quer. Porque, assim, se a Veja vende, ela vende para o público que quer ler aquilo, sacou? A credibilidade funciona para aquela galera que já lê. Isso, mesma coisa para a Carta Capital, sabe? A gente precisa entender que toda informação tem um fundo de vontade, principalmente em jornalismo, vamos chamar isso de jornalismo de revista. Eu nem gosto de jornalismo digital, acho que jornalismo é jornalismo, mas, enfim, é o que acontece ainda. Mas, assim, porque lá você tem um tempo de apuração maior que era para ser uma coisa apurada de verdade. Só que, na verdade, a gente não tem isso, né? A gente tem, na verdade, de vender aquilo que você já tem porque você vai agradar o seu público. Se na capa da Veja de domingo agora saiu uma foto de Lula com Aurel, ninguém vai comprar a revista. Na Carta Capital saiu uma foto de, sei lá, de Aécio abraçando criancinhas, ninguém vai comprar, entendeu? Então, as pessoas estão pensando na sobrevivência. Eu estou falando de revista, mas funciona para a internet também. O negócio é você escolher o seu meio, velho. E a credibilidade vai diante da sua capacidade de interpretar tudo, até os dados, sabe? Às vezes, você vai ter um gráfico que vai ter, tipo, o 10 aqui e o 20 aqui. Porque os caras querem bater alguma maneira, querem vender alguma coisa. Eles vão chamar o especialista que já está dentro da linha editorial do que é pré-definido, entendeu? Então, assim, o que cabe é você ser uma pessoa mais capaz de discernir o que é aquilo ou não. A credibilidade vai continuar existindo isso tudo quando tiver anunciante, quando tiver alguém que, como eu falei, que pague o salário. E, assim, como a gente tem, só aproveitando, o que eu acho que é bacana, como ter essa liberdade de criação, como eu falei das crianças da Macedônia lá, você pode criar um site e viver de AdSense falando fake news, entendeu? Você pode fazer um Photoshop de uma atriz com o peito de fora, que não é o peito dela, nem a cara dela, mas você diz assim, fulana de tal sai um nude. E aí você vai ter um milhão de cliques, você vai ganhar, sei lá, mil reais, cinco mil reais, não sei, em AdSense, entendeu? e isso vai caber da gente, não tem como mudar isso, não. Não faça Photoshop do peito das pessoas, não, eu estou dando só um exemplo que é possível. Você ia falar alguma coisa? Ah, aqui, foi mal. Aqui tem um rapaz ali depois. Bom dia, meu nome é Carol. Eu queria perguntar, você comentou muito de fake news, mas eu acho que, além do fake news... Vocês todos estão falando sobre isso, eu falei um monte de coisa legal. Beleza. Mas não é sobre fake news. Você comentou sobre a dificuldade de apuração dentro do jornalismo, que a questão de você ter um volume maior de notícias é o que rinde mais e, por isso, o tempo de apuração diminui. E aí eu queria fazer o questionamento em relação a isso, porque, por exemplo, eu tenho um blog e eu participo de um site que é sobre cultura geek e já aconteceu da gente dar notícias que não eram, não vou dizer, não eram reais, mas, por exemplo, foram mal apuradas. Até pela dificuldade da gente estar falando de coisas que acontecem, principalmente, cultura geek é algo que a gente importa muito, então, a gente não tem capacidade nenhuma de bater na porta de algum estúdio e conferir se a coisa é real ou não. E eu queria saber, no Jovem Nerd, como vocês realizam esse trabalho de tentar ou não fazer essa apuração mais certa para evitar que vocês compartilhem informações erradas? Primeiro, você tem que tentar olhar em mais lugares, porque hoje as redações estão reescrevendo coisas. Então, basicamente, o que é que o volume? Volume é você pegar o que vem de fora e transcrever dentro da sua cara, sendo bem sincero. Por isso que o site tem um editor e tem os redatores e tem os estagiários, sabe? Porque a gente precisa de dar o volume, mas precisa de ter um conteúdo legal. É isso que eu estou falando. O que você pode fazer, o que a gente faz, é ligar para as assessorias do Brasil. Se algo acontece lá, vamos falar, deu exemplo da Netflix aqui, que é uma assessoria bem legal, inclusive. Saiu alguma coisa que vazou, por exemplo. A gente não dá nada vazado, nada que foi filmado, sacou? Eu vejo muito blog, eu tenho muito amigo de Facebook, de blogueiro de Salvador, e aí saiu, vamos dizer, um trailer, que foi filmado em um evento. A gente não faz isso, entendeu? Primeiro que a gente vai brigar com a empresa, segundo que é ilegal, na verdade. Segundo que a gente vai perder a credibilidade com a empresa, que vai fornecer isso e tal. E com o público, acho que não é... Se o público quiser ver vazado, ele vai ver vazado, no YouTube, em qualquer lugar. Acho que esse clique a gente não quer. Então, para apurar, você tem que ligar para as assessorias, você tem que entrar em contato. Para procurar saber qual é a assessoria, é só colocar no Google, sabe? Você vai colocar assessoria Netflix Brasil, e você vai achar. É que as pessoas estão querendo fazer rápido, e não vai achar as coisas, mas a gente, às vezes, perdeu de dar antes, porque a gente apurou e viu que era falso, por exemplo. E sabe uma coisa que acontece em qualquer site, não é só o nosso, não. Às vezes, aquelas fotos de set, de filme, de que alguém tira e tal, aquilo ali a gente tem que tirar do ar. Porque algumas são vazamentos de verdade. Hoje, a palavra vazamento é mentirosa. Vazou, mas vazou é proposital. Mas existe o vazamento real, então, às vezes, a gente tem que tirar do ar. Isso aí é beleza. Chega, às vezes, da assessoria internacional. Se você fizer uma merda, se você fizer alguma coisa errada, vai chegar alguém para te falar, entendeu? E uma grande merda como essa, publicar uma foto falsa, sabe? Uma foto que não era para ter sido publicada, na verdade. eu acho que você tem que falar com os assessores do Brasil e, quando não tiver condições de fazer isso, você tem que fazer com que a sua pesquisa tenha o máximo de credibilidade, procurando já de e-mails que você acredita que vão estar falando a verdade, entendeu? Então, não adianta você ver o site, sei lá, Juninho Gamer, sei lá, falando sobre alguma coisa, se só ele falou, entendeu? Mas, às vezes, já aconteceu. Só um exemplo que é bacana. A gente, uma vez, teve um cara que tirou uma foto no Japão da página de um mangá. E essa foto estava em japonês, claro, e ele dizia isso aqui, diz que tal mangá vai voltar no dia tal, do hiato. E aí, a pessoa começou a falar, certo? Todo mundo foi publicando no Brasil. Eu falei, cara, vamos traduzir isso para ver se é isso mesmo, porque o cara pode estar xingando você, de sua mãe, sei lá, e você lá publicando. Todo mundo publicou. Eu tinha um amigo que é editor de uma editora de coisas japonesas, mandei para ele, o cara traduziu para mim e falou, olha, é isso mesmo, vai voltar tal dia, mas não é exatamente isso que está todo mundo pensando. O que vai voltar é um especial, não é o tradicional, não é o periódico. Então, a gente deu a notícia certa e aí todo mundo começou a dar assim, segundo o Jovem Nerd, não é isso. Então, a gente saiu ganhando, apesar do atraso, mas eu dei sorte, sorte assim, e carreira também, porque conheci um cara que falava japonês, entendeu? Mas não é ideal você publicar só porque está dando clique, a não ser que você queira, entendeu? Eu não acho certo. Diga aí. Bom dia, meu nome é Felipe. Eu queria mais que você falasse um pouquinho sobre o paralelo do podcast que você participou, participa, o Bacanudo, como é a questão do volume de conteúdo que você tem no Jovem Nerd hoje e o conteúdo que é um pouquinho mais leve no podcast por ter um período maior de lançamento. O podcast, vocês escutam o podcast aqui? alguém conhece a mídia e tal? Pronto. O podcast, ele é uma parada bem legal de você trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele serve como vitrine para outras coisas, entendeu? Graças ao podcast que é o Bacanudo, não sei se vocês conheciam que eu fazia parte, faço, eu fiz, eu criei o negócio. Assim, eu consegui viajar bastante falando sobre o assunto, financei pela internet um livro, foi via crowdfunding, que é dos fãs do site que ajudaram, e amigos e tal. Então, assim, é um negócio que serve de vitrine, se você tem que fazer tão bem feito quanto qualquer coisa, você não vai largar lá a sua opinião qualquer, não funciona mais, funcionava antes, quando eles começaram, o Jovem Nerd, a galera, porque só tinha eles, e eram amigos falando, hoje em dia você tem que começar com o microfone bom, as coisas mudaram, sabe? Então, pessoalmente, funcionou para outras coisas, sabe? não tem comparação, eu ganhei muito pouco com o Bacanuto, eu acho que eu paguei as contas, mas só o site, entendeu? O resto, eu viajei, eu fiz evento, eu fiz um livro, hoje eu entrei na editora porque eu fiz o livro independente, entendeu? Aí eu vou lançar outro livro, porque isso é tudo uma cadeia de eventos que você tem que dar cara para bater, né? O próprio Jovem Nerd é uma história dessa, não tem nem comparação o meu site com o Jovem Nerd, tipo, uma notícia tem mais view do que todo o meu site, não tem nenhum que discutir, assim, e lá eles conseguem fazer funcionar, eu estou falando isso porque vocês podem clicar em anuncie no site e ver todas as estatísticas do site que eu trabalho, não é tipo nada confidencial, e aí você vê que tem mais de um milhão de pessoas por semana baixando, um milhão é único, sabe? É muita coisa, é coisa de servidor cair, a gente chama os servidores de jaggers lá, certo? E aí os caras têm que ligar outros, porque quando lançar algo que está muito bombado, tem que ligar um reserva para poder dar certo, então não tem comparação não, mas pessoalmente e profissionalmente me ajudou um monte, cheguei a um lugar legal, beleza? Ô Pedro, bom dia, sou o Diego, parabéns pela palestra, né? E eu queria saber o seguinte, para quem está começando ou para quem quer entrar nessa onda de jornalismo digital ou de jornalismo, né? Faça medicina, faça outra coisa, mentira. Para quem está começando, o que seria mais importante? é focar no conteúdo que você vai apresentar, porque assim, quem trabalha principalmente com internet, vai trabalhar com conteúdo que ele geralmente pesquisa muito, geralmente ele tem contato todo dia, geralmente é relevante para ele. O que é mais importante? É a relevância do conteúdo ou a forma que a gente passa para o nosso prospecto, o nosso cliente lá que está acompanhando a gente lá no canal? Eu acho que eu entendi mais ou menos assim, tipo, eu acho que a forma que você vai falar, se você pensar que é dentro do mundo do entretenimento, entendeu? Já que é o que a gente está falando aqui, a forma é que vai chegar a pessoa de uma maneira diferente, que vai ter empatia com você, seja em texto, seja num podcast, seja em vídeo, entendeu? Até a sua linha editorial vai dizer o que você vai perguntar às pessoas, assim, sabe? O Jovem Nerd faz perguntas mais engraçadas, sabe? Por exemplo, vai numa entrevista, o cara vai fantasiado do vilão, tipo Homem-Aranha, o cara foi fantasiado de Abutre, entendeu? A gente permite isso, sabe? Os outros sites, não, a galera senta com a perninha cruzada e pergunta as coisas normais, aí você vai escolher essa forma. A relevância é o que está, vamos chamar assim de, o que é relevante é o que está bombando, sabe? É o assunto, eu ouso dizer, o assunto dos três dias. Por que é que é dos três dias? Nem uma semana demora mais, cara, o negócio está muito rápido. Segunda-feira, eu chamo de dia de Game of Thrones na redação. Porque assim, domingo sai o episódio, se for episódio como esse do último domingo, acabou o mundo. Segunda-feira, a gente tem que falar de Game of Thrones muito, entendeu? Mas não vai falar qualquer merda também. Existe a no-news, que a gente chama, que é tipo assim, diretor de Stranger Things disse que a segunda temporada vai ser maior e mais sombria. amanhã sai, Miri e Bobby Brown disse que a segunda temporada vai ser mais sombria. Aí na terça sai assim, Dustin não sei o que lá, o Gaten e Matarazzo, né? Diz que a temporada vai ser maior. Porra, você pode ficar falando isso a semana inteira. Foi a mesma entrevista, eles falaram coisas, você pode ficar tirando e fazer notícia. Isso é um saco, a gente não faz. Mas assim, a gente aproveita o que é o tema que está funcionando e dá da maneira que a gente acha que é legal. Game of Thrones, a gente faz um texto bem mais sóbrio, por exemplo. porque o fã de Game of Thrones não quer tipo, não sei, vai um spoiler rápido, quase que eu contei aqui agora, se você jogar coisa em mim, sei lá, mas, sei lá, vamos dizer assim, a fulana não matou todo mundo, é massa, ninguém quer ver isso, o cara quer ver uma análise, entendeu? A direção, o fogo foi não sei o que, blá blá blá, não contei, passei, foi com vontade agora, porque foi foda, mas quem viu, não é. Então assim, é você pegar o que está fazendo, por isso que eu falo que a galera está fazendo live hoje, tem gente que vive e tem um canal do Izinobre, cara, que é só polêmica, o cara só fala do que saiu no dia, tipo, Pedro chutou aqui, jogou o microfone em alguém, ele está fazendo vídeo amanhã sobre microfone, se eu fosse importante, se alguém fosse importante, é o nível dele falar. Então é isso, acho que é equilibrar duas coisas, porque se você falar como todo mundo já fala, não vai adiantar nada. Tem mais alguém? Já está? Pode ir, acho que ainda tem tempo. Tem? Você trabalha aí, vai ficar magrinho, igual a mim também. Bom dia, meu nome é Leonardo, e eu queria saber, nessa questão de tanta gente estar fazendo esse tipo de jornalismo digital, e blogs e tudo mais, como você consegue, como é que vocês conseguem criar um conteúdo que seja diferente, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, chame tanta gente, não sei como é ao certo, mas assim, muita gente fazendo esse tipo de conteúdo, e como vocês conseguem chegar, sobressair, sobressair, exatamente, essa questão. Eu acho que é a maneira que você está fazendo e o que você escolhe falar, é mais ou menos o que ele falou, sabe? Se você escolhe falar como todo mundo já fala, você vai ser mais um. É como eu falei, que na hora que eu cheguei tinha um bocado de gente, filmando, fazendo coisas que pode ser, e o cara amanhã vai dizer, estou aqui no evento, filmando ele mesmo e tal, sei lá, você pode achar um recorte aqui bacana, sei lá, achar alguém que veio de João Pessoa, sei lá, e aí entrevistar o cara e conversar com o que o cara veio para a Bahia, ou então falar com alguém que está organizando, perguntar aqui, pô, como é que foi fazer isso num estádio de futebol? Sabe? Acho que você pode buscar várias coisas dentro do negócio. A pauta é o evento, vamos dar um exemplo aqui, mas existem várias pautas transversais do evento, entendeu? O cara que veio de caravana de não sei aonde, o cara que veio e furou o pneu e o cara carregou o pneu nas costas para chegar, sei lá, entendeu? O palestrante que você gostou, sabe? Eu acho que o legal é você aprender que você precisa enxergar as coisas diferentes no lugar comum, sabe? e isso é o ideal, né? O que é diferente desse volume que eu estou falando é diferente do que é feito, mas no YouTube, principalmente, o site consegue fazer uma coisa diferente, mistura com viagem, faz a lista que a galera gosta, comenta um trailer, mas, ao mesmo tempo, o cara vai lá e come um hambúrguer que é do meu tamanho, sacou? Então, às vezes, é uma coisa divertida, não é exatamente jornalismo, é mais entretenimento, mas eu acho que o importante é você falar sobre o relevante de uma maneira diferente, você pegar o evento, por que eu estou falando? Porque o evento está rolando hoje, você vai ver no Jornal do Meio Dia sobre o evento, vai ter aqui o cara da organização e tal, porque o cara chegou aqui 20 minutos antes da pauta dele, sabe? Vai ter que ir para o Ao Vivo daqui a pouco, ele não teve como ele chegar aqui duas horas antes, porque na redação que ele trabalha só tem duas pessoas fazendo isso, entendeu? Então, o cara fez, mandou, ele vai entrevistar o cara aqui e fulaninho que deu a palestra aqui, mas você que está na internet, você tem condição de chegar aqui três horas antes e fazer três, quatro matérias legais e falar do assunto várias vezes, entendeu? Você não precisa brigar com a grande mídia, você pode fazer diferente, essa é a grande parada, é fazer diferente, porque você pode fazer isso, entendeu? E aí você vai ganhar menos, mas é o início, e você vai ter uma hora que vai poder bancar uma equipe, por exemplo. Tudo depende do seu comprometimento, cara, se você começa hoje e amanhã você desiste, e acabou também, sabe? Tem que ficar, o cara que falou do bacanudo aí, a gente começou em 2013, entendeu? Já tem o cabelo branco agora, nem tinha isso aqui, é horrível. Acabou? Ah, tem mais alguém? Eu fico com medo, ele tem uma placa ali, ele fica mostrando o tempo para mim, eu fico com medo dele, é por isso que eu estou perguntando. Boa, meu nome é Gabriela, vocês se preocupam em abordar a matéria, o assunto, de uma forma diferente, que alguém já abordou outro site? Tipo, vocês se preocupam... Você saiu antes em algum lugar, por exemplo? Sim. Se der para abordar, sim. Às vezes é uma coisa muito simples, assim, tipo um teaser de 20 segundos, sei lá. Não tem como abordar diferente. Mas, às vezes, você enxergou algo ali que funcionou, por exemplo, a marca na camisa do cara. E aí você pode citar isso, fazer algo diferente, entendeu? Fazer uma teoria. Infelizmente, ou felizmente... Hoje a gente pode, por exemplo, ficar... Cara, esqueci a palavra. Você, por exemplo, falar sobre teorias sobre aquele negócio, entendeu? Então, digamos assim, se você encontrou alguma coisa diferente naquele vídeo, você pode elaborar teoria sobre aquilo e tal e repercutir o assunto de uma outra forma. Às vezes, tem veículos que vão só falar sobre aquele negócio. A gente tenta fazer, por exemplo, o breaking de um trailer, sacou? Que é tipo assim, você pega ele e fragmenta, sabe? Com todos, as imagens possíveis e aí você consegue achar easter egg e tal. Tem gente que vive disso. O Nightingag é isso, O Nightingag fez uma matéria agora sobre o que já foi falado na... Falo de Game of Thrones de novo, mas é porque foi um exemplo só. Tipo, o que falou agora que já foi falado na segunda temporada. Alguém lá é muito viciado para o cara lembrar e fazer essa pesquisa. E só eles fizeram mais ou menos assim, sabe? E é muito legal, assim. E é só imagem. Mas não tem texto. É uma imagem, assim, o que foi dito agora e foi dito há quatro anos, na terceira. Entendeu? O que foi dito agora e o que foi dito antes. E você fica vendo, pô, que foda-te, a série é redonda, passa a informação para você e você não precisa... Ninguém te dizer assim, olha como a série é legal. Ele só te mostrou as virtudes do roteiro. Entendeu? É uma maneira diferente de trabalhar. Perguntas encerradas. Mostra aí, pessoal, esse negócio aí. Está vendo aí? Caramba. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu quis tentar falar o mínimo possível para poder responder perguntas, porque eu acho que, como está todo mundo tentando produzir, é muito mais legal responder as questões do que eu ficar só falando como é que faz, entendeu? Até porque eu não sou dono da verdade nem nada, mas eu faço isso há, tipo, há dez anos. Comecei fazendo coisas em revista, abriu, como eu falei e tal. E vira esse negócio de internet, não tem jeito. Lá eu sou editor, porque eu acho que eu sei múltiplas coisas, então eu consigo entender a editoria, entender o comportamento de cada pessoa. Mas isso me dá uma hierarquia desse assim, mas não quer dizer que eu sou melhor do que os repórteres e redatores, entendeu? Cada um tem sua qualidade e tal, basta você escolher o que você quer fazer. Eu queria muito ser repórter de novo, acho que ia ser muito divertido aqui e agora, fazer matéria, mas eu tenho que voltar para trabalhar. Então é mais ou menos assim que acontece. Então, obrigado a todo mundo que veio, espero que tenha ajudado em alguma coisa aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.